O Xerecão vai pegar, a novinha gostou Na frente do paredão, ela desce do chão Apeitou empinadão, não para, não para não Fazendo um quadradinho, ficando no talentinho Na frente do paredão, ela desce do chão Apeitou empinadão, não para, não para não Fazendo um quadradinho, ficando no talentinho Na frente do paredão, o Xerecão vai, vai, vai Sendo um casbo que aparelha A parceria que tem sede, guardadinho com o abecão Empinando um bem gostoso, na frente do paredão Ela desce do chão, apeitou empinadão Não para, não para não Fazendo um quadradinho, ficando no talentinho Na frente do paredão, ela desce do chão Apeitou empinadão, não para, não para não Fazendo um quadradinho, ficando no talentinho Na frente do paredão Ela desce do chão, a pó e tá empinadão Fazendo um paradinho, ficando no talentinho Na frente do Paredão Mãe na desce do chão, a pintura empinada Ombro para no Paraná Fazendo um paradinho, ficando no talentinho Na frente do Paredão Mãe na desce do chão, a pintura empinada Ombro para no Paraná